faço-te uma questão que eu acho que é muito importante até para quem nos segue e nesta altura ainda mais e eu fiz esta pergunta o ano passado há dois anos, nós até fizemos acho que um programa completo dos três consultores sobre isso, em que era quais as vantagens, para ti quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar com o intermediário de crédito na altura a nossa conclusão foi mesmo em direto com as pessoas que vieram ao mesmo tempo era que não há qualquer desvantagem embora nós na altura como estávamos em direto pensamos vai aparecer aqui alguém que nos vai conseguir provar o contrário o certo é que isso não aconteceu diz-me tu que também és intermediário de crédito portanto estaremos aqui como é óbvio os dois a puxar a brasa mas temos aqui pessoas também a seguir-nos para ti qual é as principais vantagens e desvantagens se achas que existe de se trabalhar com intermediários de crédito sim, é assim realmente desvantagem não vejo que exista assim muito só mesmo se tu não confiares na pessoa e se não confiares há outros em quem podes confiar e vais procurar porque de resto, quer dizer, é um serviço que nós prestamos gratuito nós naturalmente temos muito mais conhecimento do que quem está do outro lado porque lidamos com isto diariamente às vezes há situações onde eu envio apenas uma simulação ao cliente porque eu vejo naquele perfil que só aquele banco ainda hoje de manhã estivemos a falar disto com uma cliente que só aquele banco é que é hipótese mas nenhum banco é hipótese porque nenhum banco vê faz a análise com aquele cliente precisa por causa da forma como recebe os rendimentos outras vezes há outras situações onde o processo é tão difícil e nós de cabeça já dizemos epá isto aqui não vai dar no banco lá no banco bem no banco C é para arrumar vamos tentar no D, no E e no F para ver se a coisa corre bem portanto nós lidamos com isto diariamente portanto eu acho que de facto a maior vantagem as pessoas vêm sempre atrás eu costumo dizer que as pessoas vêm sempre atrás do melhor preço pois muitas vezes elas não o querem eu digo sempre aos meus clientes eu não estou aqui para decidir nada por si eu vou-lhe apresentar soluções e depois explico-lhes as diferenças e você toma a decisão e as pessoas todas dizem ah mas eu quero a melhor oferta de todas mas depois aquilo que eles acabam por escolher não é a melhor oferta de todas sempre pode ser porque vão para um banco que empresta até um objetivo mais elevado pode ser porque vão para um banco que pede menos produtos associados apesar da prestação estar um pouquinho mais alta pode ser porque afinal o banco melhor é 5 euros a menos da prestação do banco onde eles querem conta têm em conta e eles dizem ah pá por 5 euros não estou para me chatear portanto a realidade é que as próprias pessoas depois às vezes muitas das vezes não escolhem aquilo que teoricamente seria de facto a melhor opção pelas mais variedíssimas razões por emoção e por aí fora agora seja como for aquilo que nós apresentamos são sempre aquelas que nós acreditamos ser as melhores opções para o cliente portanto nós ganhamos da parte dos bancos nós não cobramos nada ao cliente nós apresentamos mais do que uma solução e eu chuto para o lado do cliente escolher o banco em função daquilo que nós apresentámos portanto nós vamos receber no fundo aquilo que o banco que ele escolheu nos vai pagar portanto eu acho que de facto desvantagens não vejo nenhuma vantagens é essencialmente a experiência não é? já andamos nisto há muito tempo eu ando como intermediário há 5 anos mas há 15 que estou ligado à banca e a treinado de crédito e habitação tu levas outros tantos anos no meio disto tudo e eu acho que é muito mais vantagens do que desvantagens desvantagens efetivamente só se for a desconfiança em nós e se não confiarem em mim podem confiar em ti se não confiarem em ti confiam no outro há de haver alguém que por algum motivo as pessoas confiam e valerá a pena pedir apoio que por algum motivo